Olá amores e amoras bem-vindos no canal Andréia apaixonada por animais, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês o riário de calopsita que eu tenho feito já mostrei para vocês como é o jantar dos meus bebês, agora eu estou mostrando para vocês como é o café da manhã todos os dias de manhã eu coloco para eles ração extrusada, todos os dias de segunda a segunda 365 dias no ano eles tomam, comem de manhã, na parte da manhã ração extrusada todos os dias eu coloco, além da ração extrusada eu coloco sementes e eu estou alternando de tarde eu coloco a farinhada CDA e de manhã eu estou colocando também este produto maravilhoso da CDA também que é tipo uma guloseima para as nossas amadas calopsitas, tem frutas ali dentro também ótimo, depois eu vou fazer um vídeo especial só falando sobre isso aqui, aguarde em breve mas então o café da manhã deles é ração extrusada, sementes e essa delícia aqui super mega hiper blast nutritiva da CDA então vem comigo que eu vou mostrar para vocês, vou preparar os potinhos todos e vou mostrar eles tomando café da manhã que delícia, com certeza, olha que delícia, super mega saudável o café da manhã dos meus bebês vai acompanhando o reality, já mostrei para vocês o jantar, agora estou mostrando para vocês o café da manhã e logo já vou estar mostrando para vocês o almoço deles, aguardem, acompanhem que eu já vou mostrar eles comendo essa delícia aqui então pessoal, já voltamos, agora estou mostrando para vocês os meus bebês tomando o café da manhã deles como já falei para vocês no comecinho do vídeo, ração extrusada eu ofereço todos os dias do ano tá bom? sempre nesse parte da manhã, eu deixo esse café da manhã que só tem produto industrializado agora de manhã cedo até umas 3, 4 horas da tarde nesse horário, eu jogo tudo fora e reponho com a jantinha que eu já mostrei para vocês como é a janta deles e no meio tempo, entre esse café da manhã saboroso e saudável, eles entram com o almoço o que é o almoço? eu coloco todos os dias, 365 dias do ano, eu coloco alimentos naturais para eles todos os dias, no horário entre meio dia e uma hora da tarde, o horário que eu sirvo o almoço para eles tá? lembrando que esses produtos naturais, que são frutas, verduras, legumes, ovos cozidos não pode passar mais de 2 horas dentro do viveiro deu 2 horas no máximo, comendo ou não comendo, você tem que jogar tudo fora nada, nada de guardar na geladeira para o dia seguinte, de jeito nenhum, em hipótese alguma é descartado, é lixo, ai Andréia, mas a minha calopsita não comeu quase nada não importa, lixo, todos os produtos naturais só podem ficar no máximo, no máximo mesmo, 2 horas dentro do viveiro comendo ou não comendo, você tem que jogar fora, descartar, lavar bem o pote onde eles estavam lavar muito bem lavado, tá? porque dá mais no calor, no calor as bactérias ficam loucas, louquíssimas então vamos lembrar o que eu sempre falo, higiene e saúde andam juntas, grudadas, mão dada higiene e saúde andam juntas, mão dada e grudada não esqueça que eu sempre falo isso para vocês então, de manhã, esse é o café da manhã que fica até 4 horas da tarde, porque aqui não tem nada que estrague é tudo produto industrializado meio dia, uma hora da tarde, entram os alimentos naturais que eles comem todos os dias eu faço um cardápio, todos os dias eu ofereço uma coisa diferente para eles e 3, 4 horas da tarde entra a janta deles tudo é renovado tudo, eu não sofro sementes, como eu já falei no vídeo da janta eu coloco tudo fresco para eles e eu recomendo você fazer isso também ah, eu não posso, Andréia se você não pode, eu compreendo mas o correto é oferecer sempre sementes, ração estrusada, farinhada fresca, novinhas você pega do potinho ou da caixinha e servir toda vez que você for cuidar dos seus bebês eu faço isso, mas eu sei que nem todo mundo pode fazer ok gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo se ainda não é inscrito no canal se inscreve, curte mas curte muito, chama seus amigos para conhecer esse canal se você quer conversar comigo se você quer conversar comigo sobre o canal o link do facebook está aqui embaixo para a gente conversar bastante sobre o canal e se você gosta do meu trabalho se esse trabalho aqui tem te ajudado em algo se esse trabalho aqui tem te ajudado a resolver coisas que você tinha dúvidas se você quiser e se você puder como eu sempre falo ninguém é obrigado a nada mas se você sentir no seu coração a vontade de enviar uma carta um cartão, um desenho um presente para mim ou para eles o link do nosso o link não o endereço da minha caixa postal está aqui embaixo é só você copiar direitinho ir numa agência dos correios com a tua carta com o teu cartão, com o teu presente e lá eles vão te dar um número de rastreio você por favor me passa esse número de rastreio pelo facebook para que os correios não extravi o que você com tanto carinho enviou para mim ou para os meus bebês, tá bom? então fique à vontade o Natal está chegando, gente quero receber mais muitas, muitas, muitas cartas de você mesmo você que está lá no facebook você que está só aqui no youtube que gosta do meu trabalho você que fala que gosta do meu trabalho que me ama que ama os meus filhos que meus filhos são lindos mas até agora eu não recebi sua carta não recebi nem um oi seu numa carta estou aguardando você não me decepcione já vai começando a escrever para dar tempo de chegar até o Natal então, gente muito obrigada pelo carinho de vocês fiquem todos com o Senhor Jesus e até os próximos vídeos beijos adeus adeus Obrigado.